Olá pessoal, nós somos do canal Laura no Mundo, uma família de viajantes que vive perambulando por aí e contando as histórias dos locais por onde passamos. Neste vídeo, vamos apresentar para vocês três cidades imperdíveis da Polônia. Vem com a gente conhecê-las! A Polônia é um país situado na Europa Central, que tem fronteiras com a Alemanha, com a República Tcheca e outros países ao sul e a leste. Com cerca de 312 mil quilômetros quadrados, permite que o viajante visite, em uma única temporada, algumas de suas principais cidades. E foi o que fizemos. Olá amigos, acabamos de chegar em Breslávia, nossa porta de entrada nesse incrível país que é a Polônia. Daqui, vamos percorrer algumas cidades, conhecer um pouco da cultura, da culinária, da história, enfim, tudo o que esse país pode nos apresentar. Vamos visitar as seguintes cidades, além daqui de Breslávia, Cracóvia, Guidansk, Varsóvia e Polo. Como exploramos em um vídeo específico, por não ter aderido ao EU, o país permite uma viagem economicamente tranquila para os brasileiros. Os preços costumam ser muito bons. Para que tenham uma ideia, deixaremos na descrição deste vídeo o link para outro em que detalhamos nossos gastos de viagem. Não deixem de conferir. Considerando que você tem há pouquíssimo tempo no país, o que visitar? Vamos ao nosso Top 3 Polônia. Losing my mind Cracóvia Uma cidade reconhecida pela beleza, mas também pela impressionante história. Se o viajante, por exemplo, está interessado nos duros acontecimentos da primeira metade do século passado, especialmente a Segunda Guerra Mundial, Cracóvia tem muito a oferecer. Em primeiro lugar, a cidade é ponto de partida para quem se dirige para o campo de concentração de Auschwitz. Caso o visitante queira, no entanto, explorar o que a cidade tem a oferecer, atende para o distrito de Podgorz, onde diversas atrações contam a história da presença judaica e do próprio gueto judô. Suas proximidades, outra atração muito interessante, a fábrica de Oscar Schindler, aquela mesma que foi cena para o filme de Spielberg, A Linsha de Schindler. Cracóvia não decepciona. A gente não tem ao certo uma lista verdadeira e única dos judeus de Schindler. Tem uma lista com 700 pessoas, tem uma outra lista que aparece com 1.200 nomes, então tem uma cena do filme que ele aparece ditando o nome de algumas pessoas e do Isaac Stern, mas essa cena é falsa, não tem ao certo um número exato de pessoas que foram salvas pelo Schindler. Na lista entre as visitas obrigatórias tem que estar a capital do país, a imensa cidade de Varsovia. Uma cidade que foi varrida pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e que, sob muitos aspectos, faz lembrar uma megalópole norte-americana. Mas não deixe de visitar o pequeno centro histórico, reconstruído segundo o projeto original de uma Varsovia medieval. Esse aqui é o Barbican, uma foto tirada em 1996, quando o Carlos esteve aqui pela primeira vez. E aqui atrás está ele, né? Não mudou nada. Bom, e aliás, ele está aqui há muito tempo, né? O Barbican é um dos sistemas de defesa da cidade, né? Varsovia começa como uma cidade medieval, no século XIII, uma cidade, então, cercada pelas muralhas. Então, quando você vem aqui a Varsovia e visita o centro histórico, você já vai começar a sentir um pouquinho dessa atmosfera medieval. Só que lá para dentro as coisas vão mudando um pouco, porque a história vai deixando as suas marcas no tempo. E você vai acompanhando com a gente. Outro ponto de atenção são os muitos museus que a cidade abriga. Muitos deles com visitas gratuitas em determinados períodos. Aproveite ao máximo. Por fim, uma cidade que especialmente nos impressionou pela sua beleza é a cidade de Gdansk. Situada à beira do Mar Báltico, Gdansk também foi palco de acontecimentos decisivos para a história da Polônia e da Europa. Aqui se deu formalmente início a Segunda Guerra Mundial. Não por coincidência, a cidade abriga um dos mais interessantes museus sobre o assunto. O Museu da Segunda Guerra Mundial de Gdansk. Não precisamos dizer. Visita obrigatória. O Museu da Segunda Guerra é realmente um lugar que você precisa visitar aqui em Gdansk. Ele começa a sua narrativa no final da Primeira Guerra Mundial, o mundo no período entreguerras, vai falando dos atores que acabaram causando a guerra, como é que as populações viveram, as resistências, enfim, a perda dos direitos, crimes de guerra, desenvolvimento tecnológico nesse período, como os países precisaram se reconstruir no pós-guerra. Então, realmente uma visita muito interessante. A exposição tem interações, ela tem alguns momentos para interatividade, diferente de outros museus, ela é apenas para você clicar em alguns locais, ter algumas informações. Mas, enfim, vale muito a pena. Ela é muito completa. E, assim, de outros museus que nós já vimos sobre a Segunda Guerra, ele parece ser o mais detalhado. Achamos que vale muito a pena realmente. Você curte, você gosta de conhecer esse período da história. Aqui é um lugar imperdível. Apesar do frio intenso dos dias de inverno, o país é muito acolhedor, mas requer um roteiro cuidadoso por parte do visitante. Para te apoiar, deixaremos na descrição desse vídeo acesso aos nossos roteiros de hospedagens. Esperamos que ajude. Viajando a Polônia, nos mandem notícias aqui nos comentários. Boa viagem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho